Ae, esquece a concorrência, foca na MK, no beat, foca Depois que você se foi, minha vida mudou pra melhor Decidi cuidar de mim, quero ficar sozinho e longe de B.O. É isso? Tava com ansiedade, estressado e mal-humorado Cansado de fazer de tudo e ainda ser cobrado Vou voltar pro boteco, sem hora de volta pra casa Agora tô solteiro, terminei com a minha namorada Vou voltar pro boteco, sem hora de volta pra casa Agora tô solteiro, terminei com a minha namorada Eu vou curtir, vou marolar, vou mostrar que eu sou favela Eu vou recuperar minha coroa de rei dela Eu vou curtir, vou marolar, vou mostrar que eu sou favela Eu vou recuperar minha coroa de rei dela Eu vou recuperar minha coroa de rei delas Aê, esquece a concorrência Foca, né? Me cano, bitch, foca Depois que você se foi, minha vida mudou pra melhor Decide cuidar de mim, quero ficar sozinho e longe de B.O. Tava com ansiedade, estressado e mal-humorado Cansado de fazer de tudo e ainda ser cobrado Vou voltar pro boteco, sem hora de volta pra casa Agora tô solteiro, terminei com a minha namorada Vou voltar pro boteco, sem hora de volta pra casa Agora tô solteiro, terminei com a minha namorada Eu vou curtir, vou marolar, vou mostrar que eu sou favela Eu vou recuperar minha coroa de rei delas Eu vou curtir, vou marolar, vou mostrar que eu sou favela Eu vou recuperar minha coroa de rei delas Aê, esquece a concorrência Foca, né? Me cano, bitch, foca